Meu Deus! Gente, olha quanto carro tem aqui! E ali na frente, tá cheio de super vilões que nós vamos ter que jogar dentro do mar, filho! Papai! Eu tenho medo dos vilões, a gente vai ter que separar os vilões dos heróis! Olha a sua mãe! Uhul! Uhul! Eita, ela tá maluca! É parkour por cima do carro! 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 Por cima do carro! Gente, olha só! Olha quantos vilões tem aqui hoje! E a nossa missão vai ser encontrar o Sonic.exe e matar ele de uma vez por todas! Porque ele está dominando a cidade com suas má coisas! Então, toma vilão! Pega! Eu destruí toda a missão! Toma vilão! Eu destruí toda a missão! Não, não, não! Pega, 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 pega! Papai, o Sonic! O Sonic, papai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Aonde? Aqui, deixa! Aqui, papai! Vem, 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 vem! Meu Deus, o Sonic passou! Olha aqui, papai! Ele tá aí! Ele tá aí! Ele tá aí! fazendo alguma coisa errada! Esse vilão não é verdadeiro! Ele é um robô! E hoje nós vamos pegar o vilão verdadeiro! Então já vai se inscrevendo no canal! Deixe seu joinha! E vamos ver essa palhaçada! Filho! Nós vamos ter que buscar o Sonic verdadeiro! Ele deve estar lá na mina abandonada! É isso! Não com certeza! A gente pode pegar ele lá na mina abandonada! Mas a gente vai precisar de um quadriciclo! E nós temos um aqui! Só que cada quadriciclo só cabe uma pessoa! Então acho que nós vamos precisar de... Pé! Não! Papai! Eu vou pegar o meu! Gui! Você quer um? Eu vou pegar o meu! Filho! Meu quadriciclo foi de ralo! É, papai! Eu vou tentar chegar até você com o meu quadriciclo! Mas você sabe que eu estou dentro da água! Ah! Então! Meu Deus! Você está preso! Peraí, peraí, filho! Eu vou precisar de um quadriciclo e nós vamos apostar uma corrida até a base secreta do Sonic! Oi, amor! Oi! Você viu o meu triciclo novo? Que bonito! Isso não é um triciclo! O triciclo tem somente três rodas! Esse tem quatro rodas! Ai, meu Deus! Cuidado! O que está acontecendo, meu Jesus Cristo? Pronto! Agora nós temos três! Obrigada! Agora vamos pegar cada um! Obrigado! E vamos direto apostar a nossa corrida, filho! Faz a boa pra você! Ai, meu Deus! Ótimo! Vai, cara! Vamos! Gente, olha só! A corrida que a gente vai fazer é até lá em palito! A gente vai ter que pegar a estrada logo ali, ó! E ir direto! Então vamos lá, hein! Três, dois, um! Vai, família! Eu ganhei! Vai, família! Nossa! Cadê o treino? Muito divertido! Muito divertido! Bom, gente! Eu poucas vezes posto aventuras noturnas aqui no canal! Essa é uma das poucas! Então eu espero que vocês estejam gostando dessa noite maravilhosa! Vamos lá, gente! Tão rindo, hein! Vamos até palito, papai! Vamos até palito! Sabe aí na frente, Sra. Mas, olha! Eu tô passando com tudo no meu litro! Uou! Nossa! Cadê? Toma! É bate-bate! É bate-bate! Bum! Ai! Cadê a mamãe? Eu não sei onde a sua mãe está! Eu só sei que está tudo certo! E vamos pra palito! Gente, chegamos aqui! Yeah! Papai, tá fechado! Tá escrito, ó! Essa propriedade não é pública! É verdade! Peraí! Mas, peraí! Não, não, não! Eu acho que não é uma boa ideia! Ah! Que brinca o meu triciclo! Não foi o seu triciclo! Alá, 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 alá! Fui eu comer granada! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! O que é isso? Não, não, não! É loira! E o seu quadriciclo é invencível! E você é muito sem graça, sabia? Bem feito! Bem feito, papai! Você quer me trollar! Não, não, não! Ai! Gente, agora essa aventura vai ficar aterrorizante! Porque nós vamos entrar dentro de uma mina abandonada onde é o esconderijo do Sonic.exe! O super-herói que virou o vilão mais poderoso do GTA! Sim! Mamãe, vai atrás de mim e do papai porque a gente te protege! Olha só, olha só! Eu quero te falar uma coisa! Você tem certeza que você quer fazer isso? Que você quer entrar lá no fundo, no escuro? Gwen, eu tô me cagando de medo, mas a gente tem que fazer isso pra tentar salvar o mundo! Se não o Sonic vai acabar chupando toda a energia da... Eu tô fora! Tchau! Tô brincando, eu tô brincando! Volta aqui, a gente precisa da sua história! Seja uma mulher de valor! Seja uma mulher de valor, mamãe! Não tenha medo! Vamos forçar! Tem medo não, mamãe! A gente tá aqui te protegendo! Vamos, filho! Vamos, filho! Vamos, papai! Ah, eu ouvi esse barulho! Ah, você viu? Papai, falaram que tem uma mulher grávida chorando aqui, um fantasma! Acho que não tem, não, filho! Vamos ver... Vamos ver que é o barril do Chaves aqui, filho! Você já assistiu Chaves? Papai, Chavinho nunca! Eu assisti só Chapolin colorado! Ah, então vamos! Caramba! Isso aqui é muito aterrorizante! Eu fiquei sabendo, de acordo com o mapa que eu tenho, que o Sonic.exe vai se dividindo esse cano em dois daqui a pouco, e a gente vai ter que escolher o que a gente vai! Só que a gente não pode se separar! Você já virou o filme que as pessoas se separam e dá tudo errado? Sim! Dá tudo errado, a gente não pode se separar! Não pode se separar, viu? Não pode! Eu tenho muito medo de ficar sozinha! Mamãe tá com medo, papai! Amor, não fica com medo, ó! Vai ficar tudo bem! Vamos correr um pouquinho! Beijo e saia tudo! Aqui, ó! Tá longe, né, papai? Tranquilo! Isso vai me dar um... Olha lá! Ó a bifurcação que eu falei, ferrou! Gente, comenta aí embaixo, você quer esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Unidunite salame... Salame... O sorvete colorido foi pra você! Aqui, aqui! Esquerda! Hã? Filho! 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 Papai, eu vou pra esquerda! Eu vou pra esquerda, papai! Não, volta aqui, filho! Não, eu vou pra esquerda! Não, Gwen! Eu vou pra esquerda! Gwen! Droga, agora eu não sei pra onde eu vou se eu salvo meu filho ou se eu salvo a minha mulher! Eu acho que eu vou salvar minha mulher! E se eu só olhar... Se só olhar, Jesus não gosta de você! Eu acho que eu vou salvar minha mulher! Vamos lá! Ha! 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 Conseguiu cair no meu plano maléfico! Ha! 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 Eu vou devorar o filho dele, a mulher dele e ele! Ha! Isso que é bom! Isso que é bom! Ha! Ai meu Deus do céu, gente! Sujou, mano! Sujou literal! Meu Deus, eu apareci nesse multiverso do nada e o Sonic acabou! Ha! Ha! Eu vou te derrotar, Sonic! Eu vou te derrotar essa merda! Toma! 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 Eu quero pegar essa mulher Eu vou te engolir Volta aqui Sonic Toma Eu sou mais forte que você O seu filho eu já devorei Ele vai sair da sua barriga Você não vai conseguir performar Eu vou performar melhor que você Toma Se você conseguir Eu estou chupando o poder dele Toma